Olha aqui o negócio. Sideral é uma ficção científica, a gente pode dizer, mas também é um drama tragicômico que narra o primeiro lançamento de um foguete estripulado brasileiro. Na verdade, esse lançamento é um pano de fundo para um recorte familiar, uma família simples, pai e mãe e dois filhos. E como que esse lançamento, de forma direta, atravessa essa família. Nesse curta, especificamente, existia esse contraste desses dois universos, o universo masculino e o feminino, desse casal, principalmente. Então, um dos motivos do preto e branco está nesse lugar, dos opostos, dessas cores, dos contrastes, e também de uma certa atmosfera menos colorida do que é apresentado no filme. O preto e branco também era importante porque ele trazia para nós uma ideia de um não-tempo. Por mais que a gente jogue isso para um futuro possível, é um lançamento futuro, ele também é um tempo qualquer, no sentido de que ele retrata, de fato, um país que não é só um país do presente, ou um país do futuro, mas é um país que foi construído dessa forma. Eu digo muito que o que a gente faz aqui é um cinema brasileiro produzido no Rio Grande do Norte, filmado no Rio Grande do Norte. Esse reconhecimento que somos trabalhadores da cultura, eu acho que é importante para a gente entender que o Festival de Cannes não é algo que a gente queira que seja passageiro. A gente quer batalhar para que outros filmes da Casa da Praia, de Carlos II e de todo mundo que trabalha aqui possa ter continuidade. A gente não quer ser só um rodapé na história do cinema brasileiro, a gente quer ser um capítulo inteiro, um livro inteiro. Como o Pedro comentou, acho que o importante é que a gente se aproprie, e uma discussão que a gente tem aqui bastante, que todo mundo se aproprie do filme, não seja um filme só nosso, é um filme que foi construído num momento histórico, num momento muito difícil, e que ele tem que servir de alavanca, de potência para que outras obras surjam na região, no Brasil, de forma geral. Tchau, tchau.